Chegamos agora na praia da Caçandoca Chegamos agora na praia da Caçandoca Chegamos agora na praia da Caçandoca É um lugar muito gostoso, bem arborizado Com aquela natureza presente Que é característica do litoral norte A gente vai ficar no canto direito da praia Vamos ficar lá na outra ponta Porque lá parece estar mais tranquilo E o mar também parece estar mais calmo Esse lado esquerdo é um lado mais cheio Porque é onde tem bastante quiosque A gente acabou de chegar A gente vai conhecer um pouco a estrutura da praia Mas a gente já viu que ela tem bastante estrutura Ela tem banheiro Vamos ver onde tem ducha de água doce Pra gente tomar uma ducha antes de ir embora Mas aqui é bem gostoso Tem bastante árvore Tem esse gramado Bem gostoso O dia tá lindo O dia tá muito bom Gostei bastante daqui, viu gente? Bem gostoso É uma praia cheia Amiquezinha ali E é isso Eu tô mostrando aqui pra vocês o estacionamento Tem bastante vaga pra carro E aí a gente vai lá pro outro lado Estamos só esperando nossos amigos chegarem Ali tem um motorhome, ó Que a galera provavelmente deve dormir dentro dela Porque, né, é o que parece mesmo E eu acho bem legal esse estilo de vida E é isso 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 Então é isso E 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 aí E é isso 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 Tchau. 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 Estamos aqui na Praia do Pulso. Aqui tem algumas regras. Você não pode entrar com o cachorro. Você não pode filmar as casas, tirar fotos das casas. Você não pode usufruir das cadeiras que estão aqui. Tem umas cadeiras espalhadas aqui, mas é tudo do condomínio. O restante é a Praia Pública. Você pode usufruir tranquilamente, mas tem que ter algumas regrinhas. A Praia Linda é uma praia pequena, super gostosa. A trilha é super tranquila de vir. E é isso. A gente ainda vai vir aqui pra passar um dia. Como eu vi com a minha cachorrinha, né? Não dá pra passar o dia aqui. Mas a Praia da Castanó é uma praia muito boa. E é isso. Valeu a pena, né? Valeu. Tem uma parte ali, ó. Que tem bastante grama, bastante árvore. E é bem arborizado aqui, é bem gostoso. Vou dar um mergulho agora. Tu... E aí, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.